Oi, gente! Então, o vídeo de hoje é de bate-papo. Já pega aí seu café, sua água, sua pipoca, seu chá e vamos lá. Hoje eu vou compartilhar com vocês toda a minha história em relação à autoestima. Vocês sabem que eu já tive autoestima muito baixa, eu já fui muito insegura, sofri muito em relação a isso. Eu não me aceitava como eu era, eu olhava no espelho e não era satisfeita, enfim. Já tive vários momentos ruins, né, em relação a isso. E com o tempo eu fui crescendo, amadurecendo, aprendendo a lidar. E por isso que eu gosto tanto de ajudar vocês, né, em relação à autoestima, porque eu realmente já sofri muito em relação a isso. E aí, que esse é mais um episódio da série autoestima que nós temos aqui no meu canal do YouTube. E eu tava respondendo as perguntas de vocês, né, desde o ano passado, do ano passado pra cá, eu comecei a responder as perguntas. Mas eu decidi dar uma pausa hoje aqui, né, nas perguntas, pra contar a minha história pra vocês. Eu parei pra pensar que não tinha nenhum vídeo aqui na série falando sobre a minha história, né. E eu acho que vai ser legal, porque pode inspirar vocês, pode ajudar. Então eu decidi compartilhar tudo com vocês hoje. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos aqui do canal, mas nada muito recente. E também, às vezes, ficava meio picado, sabe. Ou então, às vezes, eu focava muito só na minha transição capilar. Mas aqui, eu vou contar tudo mesmo pra vocês, né. Todo esse meu processo. E eu quero trazer um outro vídeo depois, né, que vai ser depois desse. Falando mais sobre como foi que eu comecei a buscar um processo de amadurecimento e de autoconhecimento. E essa é uma pergunta que muitas de vocês me fazem. Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, né. Vocês perguntam como que eu comecei a buscar esse autoconhecimento, né. A ter interesse por isso. Quais livros eu li, em quem eu fui me inspirando, enfim. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. Hoje eu vou contar como é a minha história em relação à autoestima. Vamos lá, então. Bom, eu sempre fui uma criança, assim, muito feliz e tal. Normal, né. Eu não tive nenhum problema em relação a isso na infância, né. Mas quando foi chegando a fase da adolescência, eu lembro que eu me comparava muito com outras meninas, assim. Eu olhava, principalmente, né, as que tinham o cabelo liso e tal. E ficava pensando, nossa, eu queria ter esse cabelo, eu queria ser assim. Se eu fosse como fulano, eu seria bonita. As pessoas iriam gostar de mim e tal. Eu sempre tinha essa coisa, assim, sabe. Na época da escola, né, eu sempre falava, sempre pensava, nossa, todo mundo só vai me achar bonita se eu tiver o cabelo liso, sabe. Eu sempre tinha essa coisa na minha cabeça. Só que a minha mãe nunca deixou eu alisar o cabelo. Tipo, quando eu era mais nova, ali na adolescência, né. Sempre falava, né, o tanto que o nosso cabelo cacheado era bonito, né. Falava isso pra mim, pra minha irmã e tal. Ela nunca deixava. Mas aí, o meu sonho era assim. Quando eu crescesse e pudesse fazer escova, pudesse alisar o meu cabelo, sabe. Que aí a minha mãe iria deixar. Esse era o sonho da minha vida. Então, basicamente, eu vivia, assim, com isso na minha cabeça. E aí, de tanto ficar, né, pedindo pra minha mãe, acho que eu pedia, assim, sei lá, pra fazer escova, pra alisar, pra fazer relaxamento, pra fazer alguma coisa, enfim. O volume do meu cabelo me incomodava demais. Eu vivia com o cabelo preso, vivia de rabo de cavalo. Minha mãe fazia aquele rabo de cavalo, assim, que eu ficava japonesa, sabe. Tipo, chegava a puxar tudo. Enfim, eu vivia de cabelo preso. Quando eu tava de cabelo solto, logo que já começava a mostrar o volume, eu prendia. Então, eu realmente não gostava do meu cabelo. Eu tinha na minha cabeça que o cabelo cacheado, o cabelo crespo era errado, sabe. Eu sempre comento isso com vocês, né. Eu vi aqueles comerciais de chapinha, que aí mostrava, tipo, um lado liso, o outro lado natural. E colocava, tipo, como se o lado natural fosse errado e fosse feio. E a gente só iria ficar bonita se realizasse o cabelo. Eu tinha muito isso na minha cabeça, sabe. Eu realmente sonhava com um dia que eu pudesse realizar o meu cabelo. E aí, acho que eu ia pedindo muito, né, pra minha mãe e tal. O volume me incomodava, enfim. E aí, chegou um determinado dia que a gente foi fazer um relaxamento no meu cabelo pela primeira vez. E assim, a gente não entendia muito, né. Então, eu não sabia que poderia danificar, né. A gente não sabia... Eu era muito nova, acho que eu tinha uns 10, 11 anos. E a gente não sabia que poderia danificar. A moça do salão falou que iria ser bom, que iria diminuir o volume, que era algo que eu queria. Então, a gente foi, confiou, fez. E na primeira vez, ficou ótimo, né. Deu o resultado que eu queria. Só que com o passar dos meses, aquilo meio que vai viciando, né. O cabelo vai ficando viciado. Porque a raiz natural começa a crescer e ela tem mais volume. E aí, fica aquelas texturas diferentes. E aí, você quer sempre ir retocando pro seu cabelo, né, ficar uniforme. E aí, acontece que essa química, né, que eu fazia, o relaxamento, foi acabando com o meu cabelo. Assim, foi estragando muito. Pontas começaram a ficar muito ralas. O cabelo que antes só abria os cachos e tirava o volume, foi começando a ficar esticado mesmo. Sem definição, não ficava uma coisa nem outra, não ficava nem liso, nem cacheado. E aí, o pior foi acontecendo, né. Porque o cabelo começou a cair muito. Eu lembro, gente, que dava feridas. Feridas, assim, no meu couro cabeludo. E eu tinha uma mania de ficar tirando essas casquinhas, essas feridas. E aí, era terrível. Eu lembro que aqui, ó, se eu puxasse, arrancava o cabelo. Tanto que já tinha chegado, assim, num estado terrível. E eu lembro que eu ficava, tipo, meio que escondendo, assim, da minha mãe também, sabe. Eu não deixava ela ver, porque eu queria continuar fazendo os procedimentos no meu cabelo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ela iria falar pra eu não fazer, né. Porque, realmente, a situação tava tensa. E aí, essa coisa do meu cabelo tá ficando muito danificado, né. Não tá uma coisa nem outra. Muito ralo foi caindo. As pontas foram ficando ressecadas. Enfim. Tudo isso foi fazendo com que a minha autoestima ficasse muito baixa, sabe. Tudo isso foi gerando em mim uma tristeza mesmo, assim. Eu fui ficando muito insegura. Muito fechada. Aquilo me deixava muito triste. E eu, de fato, fui me fechando, né. Isso foi me fazendo sofrer. E isso eu tinha por volta de um, sei lá. Era bem na fase da adolescência, né. Que a gente sempre tem essas coisas, né. A gente sofre mais com aparência. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Foi bem na época que eu comecei o blog também. O blog era um refúgio pra mim. Era algo que me fazia... Fazia com que eu me sentisse melhor. Com que eu me sentisse, né. Fazendo algo que eu gostava e tal. Então, me ajudava bastante. E aí, eu lembro que nessa fase, né. Que eu já tava, assim, com a autoestima muito baixa. Tem um episódio que muitos de vocês também já sabem, né. Uma coisa que aconteceu. Foi que... Esse dia, assim, foi um marco na minha vida. Eu lembro como se fosse ontem. E já fazem uns bons anos, né. Eu tinha uns 13 anos por aí. Então, já vai fazer... Gente do céu. Vai fazer quase 10 anos já. Meu Deus. Já contei essa história tantas vezes. E agora que eu fui parar pra pensar, né. Que esse ano de 2022 já vai fazer uns 10 anos que isso aconteceu. Meu Deus. Mas, enfim. E eu realmente lembro, assim, como se fosse ontem. Eu tinha um aniversário pra ir, né. Um aniversário de uma pessoa muito querida, assim. Da nossa família. Eu já tava pronta, assim, pra ir. Fui até o portão de casa. E voltei pra trás. E entrei pra dentro do meu quarto. Comecei a chorar muito. E eu lembro que nessa hora, eu me olhei, assim, no espelho. E eu olhava pro meu cabelo. E eu pensava, o que que eu fiz com o meu cabelo, sabe. Eu olhava pro meu cabelo e eu não gostava. E ao mesmo tempo, eu não gostava dele natural. Porque eu não sabia lidar, né. Eu não gostava do volume. Eu não gostava da textura. Eu achava que tinha algo de errado, né. E ao mesmo tempo, eu não gostava do meu cabelo do jeito que ele tava naquele momento, né. Que não tava nenhuma coisa nem outra. Muito danificado pelas químicas. E ao mesmo tempo, eu também não me via com o cabelo todo liso. Sabe, assim, eu olhava pro espelho e eu não conseguia gostar do que eu via. Mas eu também não tinha esperança. Enfim. E aí, eu lembro que eu chorava. E eu lembro direitinho, assim, de perguntar pra Deus, né. Por que que eu fui fazer isso com o meu cabelo, né. Por que que isso foi acontecer, sabe. Eu perguntava isso. E eu vejo que hoje, né, hoje eu tenho essa resposta, né. Hoje eu entendo por que que eu tive que passar por tudo isso. Por todo esse meu processo de transição capilar, né. Hoje eu vejo que eu pude ajudar tantas, assim, milhares de meninas e mulheres. Então, naquele dia, eu fiz esse questionamento, né, pra Deus. Eu tava ali naquele momento de dúvida, né. De dor, de sofrimento e tal. E só um tempo depois que eu fui ter essa resposta. E aí, eu lembro que eu tava ali chorando. E a minha mãe chegou lá, né. E foi me perguntar o que que tava acontecendo e tudo. E eu fui falar com ela, né. Ela já sabia também que eu já tava com esse conflito, assim, com o meu cabelo, com a minha aparência. Enfim. E naquela época eu usava aparelho também. Eu não gostava do meu sorriso. Enfim, várias coisas. E aí, naquele dia, minha mãe conversou muito comigo, né. Realmente foi um marco. Ela falou, meio que me sugeriu, né. Por que que, então, você não deixa o seu cabelo crescer natural? Né, a gente nem sabia o que que era transição capilar. Nem tinha ideia que eu iria começar esse processo. Mas acabei começando. Mesmo sem saber, né, direito o que que era. Ela falou, ela como mãe, né, naquele momento, falou, olha, o que precisar fazer, eu vou estar com você. Né, ela me deu apoio total. Falou que ia me ajudar a descobrir um creme que ia dar certo pro meu cabelo. Que, enfim, né, que a gente ia estar juntas nessa. E eu vejo que o apoio que eu tive da minha mãe, naquela época, foi fundamental pra mim. É isso que eu tento fazer com vocês, sabe. Eu tento ser aquele apoio, aquele conforto, aquela direção mesmo que minha mãe foi pra mim. Se não fosse ela, naquele dia, pra me dar aquelas palavras, pra me ajudar também, de forma prática, em todo esse processo. Eu não sei se eu teria conseguido, sabe. Então, por isso que hoje eu me empenho tanto em fazer isso com vocês, sabe. Porque eu quero ajudar vocês da mesma forma que eu fui ajudada, que eu tive esse apoio. E aí, naquele momento, eu comecei o meu processo de transição capilar. Depois eu fui descobrir que tinha esse nome, né, transição capilar. E aí, eu dei início ao projeto Voltando aos Cachos, lá no meu blog. Enfim, fui compartilhando tudo com vocês. E aí, começou esse meu processo de voltar a ter autoestima, né. De ter autoestima, de fato. De começar a olhar no espelho e a ficar mais satisfeita. E uma coisa que me ajudou muito nesse processo foi essa conversa que eu tive com a minha mãe. E aí, eu lembro que ela foi me falando assim. Quantas pessoas não têm cabelo, quantas pessoas não têm um braço, não têm uma perna, não têm dente, não têm isso, não têm aquilo. E são felizes. E isso foi me fazendo pensar, né, que não era o meu cabelo em si que iria me trazer a felicidade, que iria fazer com que eu ficasse 100% satisfeita. Era uma coisa que iria muito além. Depois, a minha mãe conta que nesse dia, nesse mesmo dia, né, eu ia pra esse aniversário com a minha irmã. E nesse mesmo dia, tava tendo um terço do encontro de casais, assim, que minha mãe fazia parte. Lá na nossa casa, naquele dia. E minha mãe falou... Olha pra vocês verem, gente, eu vou ficar sabendo disso só depois. Minha mãe fala que naquele dia, ela entregou a minha vida, né, naquele terço, pedindo pra que Deus, de fato, pudesse me ajudar. Olha, agora eu tô... Eu tô ficando emocionada. Tava aqui, gente, meu olho tava lacrimejando. Mas é porque eu tava irritada que eu cortei cebola hoje, e aí, que eu o dia inteiro com o olho irritado. Mas agora eu tô... Eu tô me emocionando de verdade. Nossa, eu já contei essa história tantas vezes e eu achava que eu não ia chorar mais. Aí, naquele dia, minha mãe fala, né, que me entregou, assim, nas mãos de Deus, né, tudo aquilo que eu tava passando. E eu tenho certeza, assim, eu tenho plena convicção de que realmente foi a graça de Deus, sabe, sobre a minha vida que foi me ajudando, enfim. E aí, conforme o meu cabelo natural ia crescendo, que eu ia passando por esse processo de transição capilar, de voltar a gostar do meu cabelo, né, olhar no espelho e me reconhecer, de fato, a minha autoestima ia crescendo também, né. E uma coisa que me ajudou muito foram essas palavras da minha mãe, né, de falar, quantas pessoas não tem isso, não tem aquilo, são felizes. Outra coisa que me ajudou foi, de fato, entender, assim, que Deus não errou quando me fez. Não tinha nada de errado comigo. Porque isso era algo que ficava muitas vezes no meu coração, né, como se tivesse algo de errado comigo. E muitas vezes me vinha esse desejo que me fazia muito mal, né, de querer ser outra pessoa. Isso era muito forte, assim. Eu lembro que quando eu alisava o cabelo, quando eu fazia química, quando eu ia passar chapinha e não podia ficar nenhum fiozinho fora do lugar, era justamente com esse desejo de ser outra pessoa, de ter o cabelo de outra pessoa e não de ser a Ana Lídia, de fato, né, de ser a minha melhor versão. Então, eu ia meditando e entendendo muito essa verdade, né, de que Deus não errou quando me fez. Ele me ama, né, e essa realidade transforma a nossa vida, né, quando a gente entende e compreende essa verdade, isso é transformador. Então, eu fui compreendendo mais isso, né. E aí, outra coisa que junto com tudo isso também foi me ajudando muito, foi o fato de eu ter começado a compartilhar a minha transição capilar no meu blog. É claro que, quando eu comecei minha transição, eu recebi críticas, eu recebi elogios, mas eu também recebi muitos comentários desnecessários, muitas coisas que não me acrescentavam em nada, que me chateavam por um momento. Mas eu tava muito focada na minha transição, eu tava muito focada no resultado final, então isso me ajudava muito. E o que me ajudava também era ver que eu tava ajudando outras pessoas. Por isso que muitas vezes eu falo pra vocês o quanto o serviço, né, servir aos outros, nos ajuda no nosso processo de autoestima. Porque a gente só tem autoestima quando a gente tem coisas verdadeiramente estimáveis dentro da gente. E o amor ao próximo, né, o serviço ao outro, desinteressado, sem esperar nada em troca, é algo bom, é algo estimável. E quando a gente faz isso, a gente consegue começar a ter autoestima, porque a gente vai ter algo estimável dentro de nós. Então, quando eu via que eu tava ajudando outras pessoas, que a minha vida, de alguma forma, tocava outras vidas, fazia com que outras pessoas pudessem aprender a se olhar no espelho de forma diferente, né, voltar a não brigarem mais com o espelho, né, enfim. Quando eu via que eu tava conseguindo ajudar outras pessoas, isso me trazia uma alegria muito grande, né. Isso, com certeza, foi algo, assim, fundamental no meu processo de autoestima. Então, por isso que eu sempre falo, né, o serviço aos outros faz com que a gente se sinta mais útil, mais prestativa, mais... Enfim, isso nos ajuda muito, muito no nosso processo de autoestima. Então, de fato, eu falo que a minha transição capilar foi um divisor de águas na minha vida. Foi um pontapé, assim, pra que muita coisa na minha vida mudasse. Eu, de fato, não sei como eu estaria, onde eu estaria se isso não tivesse acontecido. Na verdade, não tem nem como imaginar, né, porque eu não fico pensando no e se, né, não tem outra possibilidade, né. Isso aconteceu, foi assim que aconteceu. Então, eu olho pra trás e penso, realmente tinha que ser assim, sabe. Só que aí, né, com todo esse meu processo de voltar a me olhar no espelho e gostar do que eu via, né. Gostar da minha aparência, voltar a gostar do meu cabelo, dos meus cachos, enfim. Isso foi um processo externo que refletiu muito no meu interno também, né. São duas coisas que andam juntas. Mas, o meu processo interno eu vou compartilhar mais no próximo vídeo, né. É que eu falei com vocês que eu quero fazer um vídeo falando mais sobre o meu processo de amadurecimento, de autoconhecimento. Porque o que aconteceu? Talvez muitas de vocês aí estejam passando por isso também. Eu realmente comecei a ter, né, autoestima. Eu já não tinha mais problemas com a minha aparência. Eu olhava no espelho, eu amava o meu cabelo. Eu gostava do que eu via, né. Eu comecei a, de fato, não brigar mais com o espelho. E, ao mesmo tempo, eu também não tinha mais medo do que os outros iam falar em relação ao meu cabelo, a minha aparência. Eu já fui aprendendo a lidar com isso, né. Isso já não me fazia sofrer mais. Então, foi algo do meu processo de autoestima, né, que foi mudando. O que os outros falavam, né. Ah, corta o cabelo, não corta. Ah, eu prefiro o seu cabelo liso. Prefiro assim, prefiro assado. Isso já não me afetava mais. Porque, uma coisa que eu esqueci de contar também. Eu ouvia muito isso. Principalmente, assim, a fase da escola, sabe. Nossa, eu preferia o seu cabelo liso. Ai, nossa, o que aconteceu com o seu cabelo, né. Quando tava em transição. O que é isso? Não sei o que. Por que você cortou o cabelo? Nossa, eu ouvia demais, demais, demais. Mas aí, foi passando o tempo. Eu já não ligava mais, assim. Eu já não... De fato, eu não me importava com o que os outros iam pensar da minha aparência. Iam falar de mim. Isso já não... Eu, de fato, não me importava. Eu fui aprendendo a lidar. Mas, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu ainda tinha muita dificuldade, né. Isso era... É ainda, né. Algo que a gente tem que lidar diariamente. Era uma dificuldade, assim, que eu tinha. Um orgulho de não saber lidar com o que os outros iam pensar de mim como um todo. Do meu jeito, da minha personalidade, né. Eu tinha muito medo de não agradar. Muito medo de fazer algo e as pessoas não validarem aquilo. As pessoas não aplaudirem aquilo. Eu tinha muito medo de não receber elogios. Isso foi já depois de um tempo, né. Já depois de bastante tempo que eu tinha passado pela transição. Já depois de bastante tempo que eu tinha, né. Feito as pazes com o espelho. E aí, isso começou a me incomodar demais, né. E aí, isso era algo que se chama imaturidade. Né. Aquilo que a gente quer. Que todo mundo nos ame. Que todo mundo nos aplauda. Que todo mundo nos elogie, né. A gente tem medo de não agradar. Medo de decepcionar. Medo de realmente não agradar todos, né. De as pessoas não gostarem da gente. Mas, isso é assunto para um outro vídeo. Para o próximo vídeo. E agora eu quero convidar vocês a contarem um pouco mais sobre a história de vocês. Né. Usem aqui os comentários pra isso. Lembrando que essa série autoestima já tem vários episódios. Então, eu te convido a maratonar. E também eu tenho o clube da autoestima. Que é a minha assinatura mensal. Pra você que quer crescer, amadurecer e se tornar a sua melhor versão. Lá a gente trilha esse caminho juntas. A gente tem aulas quinzenais. Tem materiais maravilhosos. Inclusive, sai uma aula, gente. Sobre como fazer metas pra 2022. E a gente fez os materiais. Então, assim. Simplesmente maravilhosos. Você pode imprimir. Você vai anotar ali. Nossa, sério. Tá realmente imperdível pra você fazer de 2022 o ano. Isso que eu tô falando não é exagero, né. Realmente, você vai ter um ano diferenciado. Se você colocar as dicas que eu dei nessa aula em prática. Se você usar o material. Então, realmente tá imperdível. O link do clube tá aqui na descrição. E eu espero vocês nesse próximo vídeo. Que eu vou contar mais. O meu processo de autoconhecimento. De amadurecimento, né. Você sempre pergunta. Como foi que tudo isso começou? Você leu algum livro? Você sabe? Tem várias coisas. Então, eu quero bater um papo assim com vocês. Em relação a isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.